Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Nossa, olha que da hora, pessoal! Um montão de dinossauros na lama! Olha só! Haha, são bem coloridos, não é mesmo? Nossa! Aqui tem dinossauros carnêvoros e dinossauros herbívoros! Opa! Mas eu vi que tem umzinho aqui que não é dinossauro, hein? Mas já já nós vamos descobrir, tá bom? Mas e aí, pessoal? Vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama? Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também? Haha, claro que sim, né? Então bora lá! Esse dinossauro aqui é o estegossauro! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Esse dinossauro aqui é o espinossauro! Esse dinossauro aqui é o Dracorex! Esse dinossauro aqui é o Pentaceratops! Esse dinossauro aqui é o Nigersauro! Esse dinossauro aqui é o Anquilosauro! Esse dinossauro aqui é o Anquilosauro! Esse dinossauro aqui é o Piscitacossauro! Esse dinossauro aqui é o Sinoceratops! Esse dinossauro aqui é o Deinônico! Esse dinossauro aqui é o Zuniceratops! Esse dinossauro aqui é o Mononico! Esse dinossauro aqui é o Estigemoloc! Esse dinossauro aqui é o Coelouros! Esse dinossauro aqui é o Monolofossauro! Nossa, será que esse aqui é um dinossauro? Ah, claro que sim, pessoal! Esse aqui é o Arqueopterix! Opa, e esse aqui? Será que é um dinossauro? Ah, não, não, não! Esse aqui é o Xeringasaurus! Ele não é dinossauro do homem, pessoal! Mas ele viveu há milhões de anos atrás! Esse dinossauro aqui é o Ocetiosauro! Esse dinossauro aqui é o Herreirassauro! Esse dinossauro azulzinho aqui é o Herreirassauro! Esse dinossauro com essas antenas legais é o Ipsilofodon! Nossa, olha que bichinho da hora! Esse dinossauro lindão aqui é o Limassauro! Esse dinossauro coloridão aqui é o Ocetiosauro Ornitolestas! Esse dinossauro aqui é o Miragaia! Esse dinossauro aqui é o Ilaeossauro! Esse dinossauro aqui é o Ilaeossauro! Esse dinossauro aqui é o Herreirassauro! Esse dinossauro aqui é o Nasu do Ceratops! Nossa, esse dinossauro aqui é o Ilaeossauro! Nossa, esse dinossauro aqui é bem grandão, hein? E esse dinossauro grandão aqui é a T-Rex, pessoal! Nossa, que lindona, hein? Olha só! Essa T-Rex é muito legal, hein? E agora é o último dinossauro! E esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Ah, eu quero aproveitar esse dinossauro aqui, pessoal! Para mandar um abração para meu amigão, Daniel Vargas! Ah, ele é um amigão muito da hora! Ontem foi o aniversário dele! Ah, meus parabéns, amigão! Ele gosta muito de dinossauros, pessoal! E os três dinossauros preferidos deles são o Estegossauro, o Carnotauro e o Oranossauro! Ah, eu também gosto muito desses dinossauros, hein, amigão? Então é isso, pessoal! Eu vou ficando por aqui com esses dinossauros super da hora! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Então tchau, tchau, pessoal!